Nesse vídeo, o Bebê-Aranha e seu papai vão ter que salvar todos os bebês que estão presos Mas presos no parquinho pelo Duende Verde Você acha que eles vão conseguir? Mano, essa aventura ficou insana Brotei! Eita, Prila! Aí! Ô, Bebê-Me-Aranha! O que você tá fazendo aqui? Eu vou jogar baseball aqui, papai! Para de jogar baseball aqui, é quadro de tênis Aqui não é pra você ficar jogando baseball, sua praga Eu já falei que era pra você estar na escola O que você tá fazendo na quadra? Volta aqui, pialho, perseguição! É perigo! A perseguição aqui, ó Hã? O que é isso? A perseguição Olha a perseguição aqui, ó Papai, meu peixe! Eu vou te pegar, garoto! Volta aqui! Volta aqui, seu pestinha! Volta aqui, você vai me pegar aqui O que eu vou fazer com essa pessoa? Galera, vai deixando o seu joinha, porque o Bebê-Me-Aranha tá maluco E eu fiquei sabendo que todos os heróis no dia de hoje Vão brincar no parquinho da cidade Eita, volta aqui, vacilão! Nunca... Ai, não, não, não! Não para com isso, pai, você é roubo! Uhul! Vai ficar com o pneu furado! Ai, não consigo me... Ai, não tô conseguindo controlar a minha moto! Vai bater, vai bater, seu infeliz! Aqui, ó Ainda vou passar em cima de tu como se fosse um quebra-mola Toma! Eu tô com dor, eu tô com dor, faz respiração cardíaca! Hã? Meu Deus, meu Deus, ele tá passando mal! Ele tá passando mal! Calma, 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 calma! Eu vou ter que fazer um esquema aqui Calma, aqui pra tentar te salvar Vai salvar o caceta, papai! E ainda, eu vou pegar sua moto! Não, calma, 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 filho! Parou, parou! Agora o papai vai te dar carona! Entra aqui no minicúper do papai, vai! Ah, eu já tô visualizando uma coisa ali Espero que você não bote gasolina no carro! Entra aqui Não! Me solta, eu tô preso! Não! Tá ferrado, seu otário! Toma! Nossa senhora! Galera, que doideira que tá rolando nesse jogo, velho! Isso aqui tá ficando doideira Eu tô ficando maluco! Estou ficando maluco, igual a promoção da Ricardo Eletro que faliu Ai, meu Deus do céu! Bebê-aranha! Vamos brincar no parquinho agora, depois dessas troladas? Eu tô aqui pra você! Peraí, 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 peraí! Peraí, eu tô recebendo uma ligação no meu celular aqui, cara! Atende no Apple Watch, papai! Ai, que merda! Alô! Aham! Fê, mano! Já é? Aham! Aham! Show, show! Fechou! Aham! Já é, tô com a minha já! Ah, é? Ah, manda um beijo pra ela! Tá, tchau! Bebê, ferrou! Aham! O que é? O duende verde, o Dudu, ele prendeu todos os heróis no parquinho e eles estão lá dentro pra sempre! A gente vai ter que resgatá-los e derrotar o duende verde! Dane-se que bebê! Eu falei que são todos os heróis! Eu achei que era bebê! Mas, ah, mas é melhor os bebês! Adorei a ideia! Yes! Faz o título melhor pra mim, graças a... Olha, papai... Meu Deus, papai! Mudei o bombiro! Yes! Tenho uma condição! Tenho uma condição! Qual é a condição, filhote? É, vai ter que me dar hambúrguer! Filho, corre! Esse carro vai explodir! Ah! Você subiu em cima dele, seu energúmeno! Vamos pra lá, então, salvar os bebês! Vamos! Mas, peraí! Para a moto, para a moto, para a moto, para a moto! Parada! Tu não tem idade pra dirigir? Vai! Sobe aí! Eu sou grosso! Vai lá, papai, seu brasileiro! Galera, bora acompanhar essa história, porque eu tô me divertindo pra caramba! Eles são completamente pirados da cabeça! Bora ver se o Homem-Aranha e o seu filho vão conseguir derrotar o Duende Verde e salvar os bebês que estão presos dentro do parquinho brincando a dedéu! Uhul! Papai, chegamos! Dudu, 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 Dudu! Ele tá ali, ó! Eu vou prender todos os bebês, porque eu odeio bebê! E os meus ajudantes vão me ajudar, que estão lá dentro! Eu achei que ele já tinha prendido! Ainda bem que a gente veio aqui antes de ir no parquinho, bebê! Bem que você disse! Tem que cuidar, papai! Ele falou que tem ajudante lá dentro! Tá dito! Ah! Toma! Corre, bebê! Corre! Corre, bebê! Corre! Corre! Eu vou pegar vocês! Os Minions deles estão aqui! Toma! Ai, papai, acaba com eles! Acaba com eles! Vai! Meu Deus do céu! Os Minions! Os Minions, acaba! Já sei! Corre! 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 Ah! Toma, Dudu! Esse é um clone meu! O meu outro verdadeiro está prendendo os bebês! Meu Deus, ele está... Vai! Pega a moto! É um clone só! Vamos atrás do real! Os bebês já estão presos e a gente está muito ferrado! Ele só tomou a nossa atenção aqui para prender os últimos bebês! Isso tudo, filho, só serviu para a gente perder tempo aqui, enquanto a gente... Ai! Ai, seu dedo! Droga, filho! Papai está muito ruim de vista, igual o Peter do Ened, com problema de visão! Vai, sabe aí, sabe aí! Ele lá não enxerga nada, papai! Ele não enxerga nenhum buraco na frente dele! Acelera, Jesus! Papai! Moto maluca do Homem-Aran! Papai, louco! Uhul! Yeah! Nossa, esse aqui está super divertido de verdade, filho! Estou adorando! Vai dar uma reação! Nossa! Papai, de novo! Tá, agora é melhor a gente ir para o parquinho rápido, senão vai dar ruim! É verdade! Vamos embora, vamos embora, vamos para o parquinho! Vamos, vamos! 20 minutos depois... Uhul! Papai, vamos! Estamos chegando, filho! Estamos chegando! Cuidado, cuidado! Calma! Uou! Yeah! Quem é, papai? Doente de vista! Doente de vista! Está com uma bazuca, filho! Cuidado, cuidado! Vai acabar com uma bazuca! Não! Cuidado, filho! Ele vai atirar na gente! Ele vai atirar, papai! Ele parece tão inofensivo! Olha, ele está aqui! Pronto, vamos! Papai, meu Deus do céu! Eu já caputou ele! Mas é que ele está atirando de verdade? Olha, doente de paz! Cuidado, filho! Ele não quer paz, papai! Ele não é a garota do mini da música do Projota! Não, ele está bolado! E os bebês estão todos presos! Toma! Meu Deus, toma, papai! Os bebês estão presos, ele não... Aí! Toma! Uhul! Yeah! Pelo Teteia, bem feito! Eu sabia que a gente era capaz disso, galera! Derrotamos o Dudu de uma vez por todas! Yeah! Aí, ó! Bem feito, Dudu! Bem feito, bem! Agora... Papai, a nossa... Aquilo que a gente sempre faz! Bem feito, Dudu! Bem feito, Dudu! Dá uma curta! Ih, mas a rapaziada não está nem aí para nós, papai! Vamos ter que salvar eles, então! É, olha a menininha! A minha namoradinha está em cima do palanque! Ih, ela está fazendo barra lá! Espera aí! Deixa eu fazer o seguinte aqui! Deixa eu fazer o seguinte aqui! Olha o cachorro que está bolado! Olha o cachorro! Vai pegar a bolinha! Pega a bolinha, cachorro! Cachorro! Ele vai pegar! Olha o rapaziada! Vai porra! Eu não estou botando nada! Tá! Vamos ter que destruir essa jaula, bebê! Chimbalai, chimbalei! Na jaula! No 3, 2, 1, eu removerei! Yeah! Tiramos! E agora... Eita! Os bebês estão livres! Obrigado! Yeah! Vive para voar! Yeah! Galera, vai deixando o seu joinha! Espero que vocês tenham curtido essa aventura! Até a próxima! Tchau!